Bom, casa da gente, quanto mais confortável, mais bonita, melhor. Faz com que a gente realmente viva melhor, né? Dá vontade de reunir os amigos e etc e tal. Existe uma loja que é campeã em móveis mesmo. A loja é bárbara, tem cinco andares, pra você ter ideia, gente. São 1.500 metros quadrados de tudo que se precisa dentro de uma casa. É sala de jantar, uma mais linda que a outra. Conjunto de estofado, barzinho, mesa pra jogos. São móveis lindos, com extrema qualidade. É claro que eu tô falando da Breton, uma loja que é incrível mesmo. Eles estão fazendo o seguinte, tem mais de 100 produtos aqui com preço muito bom. Eles estão dando 60% de desconto, é realmente pra aproveitar. Tem outros que são peças únicas, que a gente chega e se apaixona. Ele tá fazendo por preço de custo mesmo, no duro. Venha comprovar, não é palhaçada isso que eu tô falando. Não tem que vir pra acreditar, porque realmente é uma loucura. E o restante, qualquer outro imóvel aqui na Breton, 10% de desconto, tá? Eu vou passar alguns preços que estão com 60% de desconto, como, por exemplo, essa sala de jantar já com desconto, gente, sai um preço bem especial, tá? Ela é toda trabalhada em mogno, tampo da mesa e do buffet em mármore travertino. Acompanha 8 cadeiras, 4 pagamentos de 412 mil e 500 cruzeiros. É uma sala de jantar suíça lindíssima. Outro produto que tá com preço fantástico e com muita qualidade é esse conjunto de estofado. Todo em jacar, é almofada solta, você sabe, valoriza o seu estofado, é muito mais fácil pra limpar. Tá saindo 4 pagamentos de 150 mil cruzeiros. Agora eu vou sentar e vou mostrar pra vocês mais um conjunto de estofado. Esse que tá aparecendo aí no seu vídeo é também um conjunto de estofado trabalhado em jacar, que tá com preço muito bom. Tá saindo 4 pagamentos de 170 mil cruzeiros. E pra terminar, tem uma mesa pra jogos que acompanha 4 cadeiras, também em mogno, por 4 pagamentos de 162 mil e 500 cruzeiros. Aqui na Breton, só até segunda-feira tem que correr. Domingão de 9h30 da manhã até as 6h da tarde, na Teodoro Sampaio, 1573, em Pinheiros. E o telefone é 2809311. Não tá afim de comprar móveis? Venha pra ver o que é coisa bonita, o que é um lugar sofisticado. Breton.